Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou devotado ao sucesso. Eu sou um ímã para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou prosperidade. Confio em mim e na minha intuição. Eu atraio mais dinheiro para a vida e para ganhar dinheiro estão entrando livremente. Eu sou prosperidade. Confio em mim e na minha intuição. Eu atraio mais dinheiro para a vida e para ganhar dinheiro. Eu atraio mais dinheiro para a vida e para ganhar dinheiro. Eu atraio mais dinheiro para a vida e para ganhar dinheiro. Eu atraio mais dinheiro para a vida e para ganhar dinheiro. Eu atraio mais dinheiro para a vida e para ganhar dinheiro. Eu atraio mais dinheiro para a vida e para ganhar dinheiro. Eu atraio mais dinheiro para a vida e para ganhar dinheiro. Eu atraio mais dinheiro para a vida e para ganhar dinheiro. Eu atraio mais dinheiro para a vida e para ganhar dinheiro. Eu atraio mais dinheiro para a vida e para ganhar dinheiro. Eu atraio mais dinheiro para a vida e para ganhar dinheiro. Eu tenho o poder de criar uma vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou devotado ao sucesso. Eu sou um ímã para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Confio em mim e na minha intuição. As sabedorias são meus melhores guias. Por que eu mereço o que há de melhor no mundo? Por que tudo que necessito vem até a mim na hora certa? Por que ser rico é meu estado natural de ser? Por que tudo que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo? Por que ser rico é meu estado natural de ser? A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu sou prosperidade. Eu tenho sucesso. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro atraio mais dinheiro para viagens e crescentes e contínuas. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu sou devoutado ao sucesso. Eu ataro mais dinheiro para minha vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou prosperidade. Confio em mim e na minha intuição. Eu atraio mais dinheiro para minha vida. As sabedorias são meus melhores guias. Porque eu mereço o que há de melhor no mundo. Porque tudo que necessito vem até a mim na hora certa. Porque eu mereço que eu sou prosperidade. Porque eu sou prosperidade. Porque eu sou prosperidade. Porque tudo que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo. A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que deseje em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou devotado ao sucesso. Eu sou um imã para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu sou devotado ao sucesso. Eu atraio mais dinheiro para minha vida. Eu sou prosperidade. Confio em mim e na minha intuição. As sabedoria são meus melhores guias. Por que eu mereço o que há de melhor no mundo? Por que tudo que necessito vem até a mim na hora certa? Por que ser rico é meu estado natural de ser? Por que tudo que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo? A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu sou prosperidade e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu tenho o sucesso. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Confio em mim e na minha intuição. Eu atraz mais dinheiro para mim e em quantidades crescentes. Eu sou prosperidade. Eu sou prosperidade. Eu sou prosperidade. Porque tudo que faço é atraída por mim e em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho o potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar a minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu sou prosperidade e agradecido porque o dinheiro vem até a mim. Eu sou prosperidade e agradecido porque o dinheiro vem até a minha vida. Eu sou prosperidade e agradecido porque o dinheiro vem até a minha vida. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu tenho o sucesso. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Confio em mim e na minha intuição. As sabedorias são meus melhores guias. Confio porque eu mereço o que há de melhor no mundo. Porque tudo que necessito vem até a mim na hora certa. Porque ser rico é meu estado natural de ser. Porque tudo que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo. A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu tenho sucesso. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Confio em mim e na minha intuição. A sabedoria são meus melhores guias. Porque tudo o que necessito vem até a mim na hora certa. Porque ser rico é meu estado natural de ser. Porque tudo o que faço gera mais riqueza para mim e para o meu de ser. A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho o potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu sou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e atraio mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Confio em mim e na minha intuição. Eu atraio mais dinheiro para a minha vida. Confio em mim e na minha intuição. Porque eu mereço o que há de melhor no mundo. Minha sabedoria são meus melhores guias. Porque tudo que necessito vem até a mim na hora certa. Porque ser rico é no estado natural de ser. Porque tudo que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo. A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo para mim. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim. Em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou devotado ao sucesso. Eu sou um imã para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Confio em mim e na minha intuição. As sabedorias são meus melhores guias. Porque eu mereço o que há de melhor no mundo. Porque tudo que necessito vem até a mim na hora certa. Porque ser rico é no estado natural de ser. Porque tudo que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo. A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu sou um ímã para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Confio em mim e na minha intuição. Eu atraio mais dinheiro para mim e na minha intuição. Porque eu mereço o que há de melhor no mundo. Porque tudo que necessito vem até a mim na hora certa. Porque ser rico é meu estado natural de ser. Porque tudo que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo. A prosperidade é atraída por mim e para o mundo. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante da maneira que desejo. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou devotado ao sucesso. Eu atraio mais dinheiro para o dinheiro. Eu sou um ímã para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Eu atraio mais dinheiro para o dinheiro. Eu tenho sou prosperidade. Eu engajMood sjúrg Eu atraio mais dinheiro para o dinheiro. É muitoאת. Eu��o mais dinheiro para o dinheiro. Eu atraio mais dinheiro para o dinheiro. Eu sa Ethiopia. Eu atraio mais dinheiro para o dinheiro que vemете até à mim na hora certa. Por que ser rico é meu estado natural de ser? Por que tudo que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo? A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou devotado ao sucesso. Eu sou um imã para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou prosperidade. Confio em mim e na minha intuição. Eu atraio mais dinheiro para minha vida. Eu sou prosperidade para mim. Por que eu mereço o que há de melhor nos dias? Por que tudo que necessito vem até a minha hora certa? Por que ser rico é meu estado natural de ser? Por que tudo que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo? A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou devotado ao sucesso. Eu sou uma irmã para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou prosperidade. Confio em mim e na minha intuição. As sabedorias são meus melhores guias. Por que eu mereço o que há de melhor no mundo? Por que tudo que necessito vem até a mim na hora certa? Por que ser rico é meu estado natural de ser? Por que tudo que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo? A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou devotado ao sucesso. Eu sou uma irmã para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Confio em mim e na minha intuição. As sabedorias são meus melhores guias. Por que eu mereço o que há de melhor no mundo? Por que tudo que necessito vem até a mim na hora certa? Por que ser rico é meu estado natural de ser? Por que ser rico é meu estado natural de ser? Por que tudo que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo? Por que tudo que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo? Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou devotado ao sucesso. Eu sou um ímã para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou prosperidade. Confio em mim e na minha intuição. Eu atraio mais dinheiro para você. A sabedoria são meus melhores guias. Por que eu mereço o que há de melhor no mundo? Por que tudo que necessito vem até a mim na hora certa? Por que ser rico é meu estado natural de ser? Por que ser rico é meu estado natural de ser? Por que tudo que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo? A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a minha, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou devotado ao sucesso. Eu sou um limão para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Confio em mim e na minha intuição. A sabedoria são meus melhores guias. Por que eu mereço o que há de melhor no mundo? Por que tudo que necessito vem até a mim na hora certa? Por que ser rico é meu estado natural de ser? Por que tudo que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo? A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu tenho sucesso. Eu sou devotado ao sucesso. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu sou um imã para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Eu atraio mais dinheiro para o dinheiro. Estão entrando livremente na minha vida. Eu sou prosperidade. Confio em mim e na minha intuição. Eu atraio mais dinheiro para o dinheiro. Eu atraio mais dinheiro para o dinheiro. O dinheiro é meu mercado. Eu sou um imã para o dinheiro para o dinheiro. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu tenho um imã para o dinheiro. Os benefícios é um imã para o dinheiro que desejo em minha vida. Eu venderei mais dinheiro para o dinheiro. Outro e todo mais oppose. Eu tenho um imã para o dinheiro e todo mundo. Fechefefefe o meu sopro. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou devotado ao sucesso. Eu sou uma para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Confio em mim e na minha intuição. As sabedorias são meus melhores guias. Por que eu mereço o que há de melhor no mundo? Por que tudo o que necessito vem até a mim na hora certa? Por que ser rico é meu estado natural de ser? Por que tudo o que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo? A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou devotado ao sucesso. Eu sou um imã para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Confio em mim e na minha intuição. As sabedoria são meus melhores guias. Por que eu mereço o que há de melhor no mundo? Porque tudo que necessito vem até a mim na hora certa. Porque ser rico é meu estado natural de ser. Porque tudo que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo. A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou devotado ao sucesso. Eu atraio mais dinheiro para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Confio em mim e na minha intuição. As sabedoria são meus melhores guias. Por que eu mereço o que há de melhor no mundo? Por que tudo o que necessito vem até a mim na hora certa? Por que ser rico é meu estado natural de ser? Por que tudo o que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo? A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é infrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou devotado ao sucesso. Eu sou nenhuma para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou prosperidade. Confio em mim e na minha intuição. As sabedorias são meus melhores guias. Por que eu mereço o que há de melhor no meu mundo? Por que tudo o que necessito vem até a mim na hora certa? Por que ser rico é meu estado natural de ser? Por que tudo o que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo? A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu sou prosperidade. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou prosperidade. Eu sou transformado ao sucesso. Eu sou Anfang para nosso dinheiro para minha vida. Eu sou nenhuma para o dinheiro. Eu sou prosperidade. Eu sub mature meu dinheiro para minha vida. Eu sou洗 izquierdo. Eu sou minutos para mim e tenho a minha vida. Eu souresso poder maneuver em التي. Eu sou prosperidade. Eu sou UH mas fertility para minha vida. Eu sou defensa deveria para minha vida. para mim na hora certa? Por que ser rico é meu estado natural de ser? Por que tudo o que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo? A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou devotado ao sucesso. Eu sou prosperidade. Eu sou um animal para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Confio em mim e na minha intuição. As sabedoria são meus melhores guias. Por que eu mereço o que há de melhor no mundo? Por que tudo o que necessito vem até a uma hora certa? Por que ser rico é meu estado natural de ser? Por que tudo o que faço gera mais riqueza para mim e para mim? A prosperidade é atraída por mim. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Realizar todos os meus objetivos é incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo para minha vida. Eu me sinto próspero e abundante. Eu estou tão feliz e agradecido porque o dinheiro vem até a mim, em quantidades crescentes e contínuas. Eu tenho sucesso. Eu sou devotado ao sucesso. Eu sou uma para o dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu sou prosperidade. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Confio em mim e na minha intuição. As sabedoria são meus melhores guias. Por que eu mereço o que há de melhor no mundo? Eu sou prosperidade. Por que tudo o que necessito vem até a mim na hora certa? Eu sou prosperidade. Porque ser rico é meu estado natural ser. Eu sou prosperidade. Porque tudo o que faço gera mais riqueza para mim e para o mundo. Eu atraio mais dinheiro para minha vida. A prosperidade é atraída por mim. Eu sou prosperidade. Os meus negócios prosperam a cada dia. Eu atraio mais dinheiro para minha vida. Eu eu tenho potencial, poder e capacidade para criar todo o sucesso, eu sou prosperidade e abundância que desejo em minha vida. Eu atraio mais dinheiro para minha vida. Eu incrivelmente fácil e sem esforço para mim. Eu tenho o poder de criar minha vida exatamente da maneira que desejo. Eu sou prosperidade. Eu atraio mais dinheiro para minha vida. Eu sou prosperidade. Eu sou prosperidade.